Uma grande salva de palmas para ele, super mega ultra artista, multifacetado, o grande Shaka, salva de palmas! Boa tarde senhoras e senhores, bem-vindos ao segundo Giki Matsuri! Cantando músicas de anime, tokusatsu, desde os antigos até os mais recentes, porém japonês. O que é isso? Boa tarde, senhoras e senhores. É com muito prazer estar aqui nesse segundo Geek Matsuri, cantando pra vocês várias músicas daqueles seriados antigos, primeiro eu vou cantar mais pros paisões aí de 30, 40 anos, as músicas dos seriados daquela época, por favor, da música 1 a 4. Acho que todo mundo lembra do Jaspion, né? Come on boy,辛い時ほど Come on boy,笑おうぜ そうさ勇気らしく戻る そうさ勇気らしく戻る 男だもんな 若さだもんな 心の炎が眩しいもんな すりむけば 小さな昨日 そうさ勇気らしく戻る 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 おりんや、おりんや、おりんや說いだ Aspe, oh Durante as lutas ele sempre chamava também o Gigante Guerreiro Dailon O Galaxie, O Galaxie O Galaxie, O Galaxie O Galaxie, O Galaxie O Galaxie, O Galaxie 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 Amém. All the power 見せてやるんだ All the power King King All the power 賭けてやるんだ All the power 戦う君は美しい 光センタイマンスクマン